Música Estamos retornando com a velha Nova Friburgo, Memória das Bandas, com Fábio Hertal. Fábio, dentro da sua pesquisa, o que te surpreendeu em relação ao que você foi encontrando, a sua pesquisa dos jornais aqui em Friburgo, que a gente sempre se depara com coisas assim, né? Curiosas. É, curiosas. Tem bastante. A banda, na realidade, elas fizeram a história da cidade. A cidade cresceu com as bandas, daí o livro tem esses imprimiados, né? Abre-se para uma história qualquer. E, curiosamente, tem fatos bastante interessantes. O cara era campesino, tem alguma história. Enfim. Você quiser contar algum? Ah, então tá. Vamos deixar para o outro. Vamos sempre criar o livro, né? Quando a gente fala dessas bandas, a gente vê como que determinadas famílias, tanto aqui como o Jardim, elas são intimamente ligadas às bandas. Por exemplo, a minha família Brava foi criada toda ali na vilagem, todos eles foram os músicos. Eu estava até comentando com você, quando a Euterpe admitiu pela primeira vez as mulheres, 28 mulheres fizeram parte do primeiro grupo da Euterpe, entre as quais Josefina Brava, minha avó Laura Brava. Tocava o que, Juca? Hein? Tocava o que, as mulheres? Não, ela só vai fazer parte da banda e, não digo assim, só tocar, não. Ah, entendi. Fazer parte da sociedade. Da parte social da coisa. Por exemplo, a tia Laura, por exemplo, é a avó do Célio Ivo, da Costa Freita, do Catita, certo? Fazer a parte. A tia Emília, certo? É a mãe do José Arnouto Salomão. Essas famílias todas, claro, o Luiz Faria, toda a família ali fazia parte. E teve um presidente na Euterpe, Janaína, que é da família Castro Nunes, Jair de Castro Nunes. É, isso é um baluarte. Jair de Castro Nunes, ele foi presidente não sei quantas vezes na Euterpe, certo? Depois, do outro lado da campesina, a mesma coisa, as famílias se revezando, né? E cada dia se destacando. E o carinho com que a família do Nilcinho, José Nilson da Silva, cuida da Euterpe. Do outro lado, o Marguinho, né? O Carlos Magno, lá na campesina. Ou aquele menino, Janaína, o Manel, é lá de Lumiar, Manel Stutz, né? Manel Spitz. Spitz, né? O Manel lá da banda de Lumiar. São famílias que pegam aquele carinho e fazem dar essa continuidade. E gerações, né? Gerações. Retornando ao que eu iniciei falando, a banda era integrada, a sociedade, né? As famílias. Integrada, indissociáveis, né? Mas a história das bandas de homo geral, ela tem uma conotação muito importante, até patriótica, né? E da onde os grandes compositores cheiraram proveito, né? E fizeram grandes melodias, né? É o caso, por exemplo, na Guerra do Paraguai, por exemplo, né? As bandas, a banda de ruas, foi o, vamos dizer assim, o laço que faltava para a retirada de Laguna. O Brasil afastava-se do Paraguai, quando o general lá colocou a banda na frente, o hino e foram. E conseguiram a vitória, né? E o caso do Napoleão Bonaparte, quando foi expulso, perdeu a guerra lá para o russo, o Tchaikovsky fez aquela peça linda, 1812, né? A música é uma coisa muito rica na história. Olha, você está com um papelzinho aí, eu estou curioso, estou curioso com o seu papelzinho aqui, se quiser ler, pode ler, não é problema não. Você está segurando esse papel aí, quais são as anotações aí que você fez? Pode ler, não é que é tranquilo. É, eu precisava aqui um pequeno históricozinho, só exatamente para fazer o nosso entróito, né? Então, eu falei, as bandas fizeram parte da história no passado, né? Conhecemos citações que eu estava falando, expressivos, como a guerra do Paraguai na retirada de Laguna, né? Discrita na página 27. Tá. É, e as grandes composições, como eu falei, né? Não remete a fatos históricos, né? É, que é o caso da Rússia, com Tchaikovsky, e vem por aí. Agora, nós mesmo, os grandes maestros nossos aqui, deixaram um legado muito bom. Era comum fazer-se os dobrados e colocar nome de pessoas queridas, amigos, né? O Joaquim Negri, por exemplo, foi um pioneiro, né? Da região. Um dos maiores maestros que existiam. Joaquim Negri, ele tem um busto em Cantagalo, né? Tem em Cantagalo, e tem em Niterói um coreto em nome dele. Joaquim Negri, você fala do esporte, né? Joaquim Negri foi um dos maiores técnicos de futebol da cidade de Nova Fulburgo. Joaquim Negri... Negri é italiano? É, na EGRI. Esperança, futebol clube. A gente fala Negri, mas na EGRI, né? E ele, então, ele era técnico do Esperança e ele era famoso. Ele fez diversos dobrados, né? Homenageando as coisas, né? E era comum, nos aniversários das famílias, a banda ir tocar. E no miarro era até interessante, Janaíra, que as famílias, como se alguém ia ser sepultado, a banda era convocada para acompanhar o sepultamento. São as curiosidades que você vai encontrar no livro. Dobrado fúnebre, né? Eu tenho, né? Porque algumas atas foram preservadas, sabe? E graças a isso, alguns manuscritos também lá do Pró-Memória. Eu pude pegar coisas desse tipo, bastante curioso. O Fábio, no caso brasileiro, nós só iniciamos mesmo as bandas com a chegada da Família Real. A Família Real chega em 1808. A música como um todo, né? Então, a partir daí, é como é importante a chegada de Dom João VI ao Brasil. E aí a gente tem que bater palma para Napoleão, né? Porque senão a gente não teria. O grande herói nacional. Mas você sabe que o... Senão mais umas décadas de atraso. Mas aí, a primeira banda, oficialmente, é de 1831. Aí o tempo é de 63, quer dizer, 32 anos antes, foi criada a banda da Guarda Nacional. Mas no caso do Dono Sexto é muito interessante, porque ele patrocinou a ida do Carlos Gomes para fazer o curso na Itália. E o mesmo aconteceu com o primeiro maestro da campesina, né? Também teve o curso na Itália. Agora me sou meu, jovem. Qual? Primeiro maestro da campesina. Qual é, Ju? Maestro da campesina. Você que é o nosso dicionário aqui. Não, não, não. Mas já não faz favor. Ah, tá. Vem outra campesina aí. Campesina. Juca, me ajuda aqui. Campesina. Primeiro maestro. Carlos Magda Silva, não. Não, não. Tem uma relação só de maestros aí, para facilitar. No caso da campesina. É muito dado, muito dado. E é muita informação que você tem. É Prisciliano José da Silva? É, é isso mesmo. Esse. Prisciliano José da Silva, né? Prisciliano José da Silva. Eu, daí, o tempo, eu conheci maestros. Deixa o tempo só terminar esse. Eu conheci maestro Madureira, foi famoso em Fribor. Conheci, um foi, ele tocava, é, pistô, não. É, fralta. É, pistô. Era o Carlos Rotay. Carlos Rotay. Carlinho Rotay. Carlinho Rotay. Carlinho Rotay. Carlinho Rotay. Não é? Grande maestro. É. Carlinho Rotay, foi um grande maestro. Depois, mais tarde, o colega nosso de Anchieta e primo meu, Luiz Gonzaga Caputo Faria. Nosso colega, né? É, nosso colega de colégio. O Faria foi brilhante e ele era um estudioso, Gerardino. Mas é fundador da banda, ele não sabia. Nós tínhamos na Vilagem, nós tínhamos na Vilagem, primeiro um telefone próprio nosso, interligado à Vilagem, por telefone criado por esse Luiz Faria. E ele depois, nós tínhamos uma banda, sabe com o quê? Com os instrumentos? Eram litros, cada litro de coisa, o litro de água ou de coisa, tem um som. Então você, de acordo com o que você, a gente fazia e fazia a nossa banda ou tocando ou coisa. Ô, Fábio, a gente já está aqui no final do programa. Eu queria que você deixasse aí suas... O assunto rende mesmo, sabe? É, é muita coisa. Vai ter que voltar aqui um dia para a gente, depois que a gente lê o livro, né, Júlio? Ah, tem, já é muita coisa. Para aí a gente desmembrar um pouquinho. Mas eu queria que você deixasse aí suas considerações finais sobre o seu trabalho. De fato, é um assunto muito vasto, né? Muito precioso. É uma história bonita, porque as bandas deixaram a história. Tanto é que está aí, né? Graças a você é a memória de todas essas pessoas, né? Exatamente, esse livro surgiu na função de eu realmente ser um apaixonado, né? Eu costumo dizer, bem pequeno, nas posições, eu ficava do lado da banda, né? Também acompanhava as posições e as bandas estavam ali. E essa paixão me levou a também tocar alguma coisa. Nasci para a música, só que eu não estudei. Mas quando me deparei com essa curiosidade, realmente eu afundei, né? Eu fui lá no poço e consegui com bastante, não foi fácil, com bastante sacrifício, mas consegui. E hoje eu me dou, assim, gratificante, né? Eu ter feito uma obra sobre aquilo que eu mais gosto, né? Independente da minha família, lógico, né? Da minha profissão. Mas a música, para mim, é... É tudo, né? Ela vive comigo. Tá certo. Tá aí, então, gente. Memórias das Bandas de Nova Friburgo, Fábio Hertal, né? E agradeço a todos os assinantes da RCA que prestigiam as TVs locais que ficaram conosco até esse momento, ouvindo essas histórias deliciosas da memória das bandas na velha Nova Friburgo. E aí E aí E aí E aí Amém.